É o alimento do Zeca? Cara, o que será o Zeca? Vamos no Zeca então que eu já tô ansioso. Caraca! Qual o nome desse bicho? Esse é um urubu rei. É o urubu mais... Ele já veio, cara. Já veio meio bolado por trás. Já veio ver qual que é. Tá louco, mano? Pescoço do bicho. Cadê a Zeca? Deixa eu ver. Tá aqui a cabecinha? Não é Flamengo? Flamengo, Mengão. É isso aqui. E esse é o urubu. Você tem o urubu aquele comum, aí você tem o urubu cabeça vermelha, tem o urubu cabeça amarela, assim escalas, vamos dizer, de nobreza, vamos dizer, na casta urubus. E esse é o urubu rei, que ele nasce preto e fica branco. Os outros urubus nascem branco e ficam preto. Vem. Vem, Scooby. Não, pra entrar aí... Claro, é isso. É o Zeca. Nós vamos alimentar o Zeca. Vem você também, corpo de princesa. Não é melhor só o Scooby nesse? Não, não. Pode vir você também. Eles gostam mais de pessoas mais rechuchundinhas. Cara, se ele... Então bota o corpo na frente, mano. Gente. Zeca, aqui, ó. Pô, o Zeca bolado, mano. O Zeca bolado, é isso. Vem. Aqui, ó, Zeca. Vem cá. Vem, Zeca. Ó. Vem. Vai, Zeca. Calma, 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 calma. Vem, vem cá. Ele quer falar com você. Calma, Zeca. Calma, meu amigo. Não, não. Segura na pontinha. Na pontinha. Cara, achei que ia fazer arrancar logo o dedo fora. Você é Flamengo, não é aí, ó. Cara, vai lá, vai, vai lá. Pode ir, não. Não, não. Pô, calma aí, meu amigo. Você tá com medo. É igual porque eu tô. Não, não, não. Pô, você foi com o bicho ouro burrei, o pior da espécie. Esse, deixa eu falar. Esse bico aqui. O pior não, o mais bravo da espécie. Ei, ei, Zeca. Calma, bebê. Calma, bebê, calma. Que bonitinho. Vem, vem, corpinho. Por que você tá atrás dos cubiques? Vai, corpinho. É só proteção. Você devia que trazer ele. Você que devia estar mostrando os cubiques. Segura. Firme. Vai. Ó, ele tá tremendo mais que eu, ó. Fácil. Posso dar mais. Pô, mas não sei. O bico desse bicho deve arrancar um... Esse bicho... Sabe por que os urubusos têm cabeça careca? Hã? Porque eles enfiam a cabeça dentro da carniça. Então não pode ter pena. Senão ficaria um nojo. Entendeu? É uma adaptação dos caras. Vem. Caraca, que louco isso, hein? Vem com o pessoal, toda a torcida do Flamengo. Não, não. Faça uma coisa. Chega um... Faz uma coisa aqui pertinho, ó. Ih, Zequinha, meu... Ô, filho da puta. Zequinha. Eu sei uma curiosidade sobre os urubusos. E aí, tchau. E aí, ó. É, Zeca, nada disso. Vem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Não, 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 não. É os... Ô, eu tô brincando, tô brincando. Ó, tô brincando. Não tem isso. Vai, enquanto você der comida pra ele, vai ficar preocupado com a comida. É isso. Pode segurar a comida, é isso. Vai lá, chega mais. Dá um carinho na cabeça dele. Pode dar. Não, não, não. Pode dar, pode dar. Ó, pronto. Ele tá alimentado, ó. Agora dá, dá o carinho. Dá o carinho, dá o carinho. Pode chegar, pode chegar. Cheguei, cheguei. Cheguei da cabeça. É bonzinho, né? Aqui na cabeça, na cabeça, na cabeça. Ó, pra você ver. A cabecinha bonitinha, ó. Ó, ó. É o passo. Vai, vem. Deixa eu dar mais um pra ele. Peraí, peraí. É, vai, Zeca, come. Agora dá, vai lá. Vai lá, carinho. Isso. Dá carinho assim, ó. Ah, o rosto, deixa que eu vou. Pode chegar, pode chegar assim, ó. Vai, vai, vai de uma vez. De uma vez. Não pensa. Você fica assim. É isso. Aí, ó. Aí o bicho vai falar assim, ó. Deixa ele desse lado. Cadê? Aqui, ó. É verdade que eles vomitam as pessoas pra se proteger? Eles vomitam, eles vomitam quando estão nervosos. Eles vomitam quando estão nervosos. Eles regurgitam o que tem dentro, aí quer aquele fedor da porra, vai lá, vai lá. Põe a mão, cara. Isso, aqui, ó. Peludinha, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Dá mão, dá mão. Deixa ele dar um bico pra ver, uma bicada. Ai, que lindo. Tá ficando branquinho, ele. Tá ficando branquinho, cucurucu. Tá, ó. É de boa. Eu gostei, Zeca. Ele só, ele cutuca sempre pra dizer assim, não, cara, tá com a minha carne. E aí, só... Ai, filha da porra. Entendeu? Passa a mão, passa a mão. Pode passar. Eu vou segurar aqui, ó. Passa a mão, passa a mão. Passa a mão, passa a mão. Pode ir, pode ir. Vai. Vai. Caraca. Maneiro. Pô. Vai, pô. Que susto, Zeca. Tô, Zeca, tô. Ai, maneiro, ó. O que que ensina o peito dele, assim? É o papo. Ela tá inchando agora o papo. Toda ave se alimenta, ela enche o papo, primeiro. Ai, não vai pro estômago direto, entendeu? Ah, entendi. Ei, ei, ei. Deixa eu... Ei, deixa eu falar uma coisa. É assim, é assim que você recebe convidado? Seu que não é o Chuck Berries? É assim, desse jeito? Que se faz desse jeito? Pronto. Gente boa. Zeca. Aí, termina da comida do Zeca aí. Vai. Ele tá querendo aplicar esse cara. Deixa eu falar uma coisa. Ele tá querendo ser tratador aqui. É. Aí, ó. Por isso que ele tava aqui quando você chegou. Ele tá querendo ser tratador. Você vai ser tratador aqui, co? Você acha que você vai ter condição? Sim. Desse jeito? Você nunca dá um. Eu tô me dando cada vez melhor com os bichinhos. O Zeca, então, já... Jesus. Essa é a camisa que você vai usar aqui no... Que você trabalha aqui? Não, não, não. Não vai. Não vou permitir. A hora que ele for admitido, a gente vai pôr uma roupa decente nele, assim. É que ele tá querendo trazer um astral safari pra cá. Esse é o astral safari dele? É. Você gostou? Pô, tô uma bota. Ele veio de tênis branco. Errei. Aí eu errei. Pô, os aqueles turistas lá na Indonésia, os gringos, não parece não? Ô, Richard, eu acho que o Zeca, ele já tá alimentado, ó. Ele não tá querendo mais. Ele quer mais, tá, Zeca? Ó. Ele não tá querendo mais. Ele não tá querendo mais.